Uma mulherzinha velha vivia só mais um netinho e diz assim, ó meu netinho, vai debaixo da cama que está lá uma olcofinha de ovos e tu trazes que íamos fazer uma sainha e ele foi, espreitou e disse, avó, estão lá uns olhos debaixo da cama e ela foi, espreitou, avó é um ladrão, que está ali, não, não, é um homenzinho que veio prende a nós e ele chamou, venha que vai comer com a gente e estamos aqui muito bem e venha, venha, e ele veio e dizia lá, é bosto se há com o joelho por fora, começou, olha, o meu pai tinha uma ferida numa perna e quando lhe curavam, gritavam, e ele dizia, ó tiazinho, olha que os vizinhos vêm cá, não, que eu tenho contado esta história muitas vezes, eles já sabem, cantar vieram, ingeram na casa e então que foi, que aconteceu, nada, estou-lhes a contar a história do costume, mas chegou-lhes para a beira deles e disse, olha que ele tem uma faca debaixo do casaco e é um ladrão e eles agarraram-no e prenderam-no e foi já para a cadeia.